Olá, meu nome é Vitória, e seja bem-vindo ao maior canal do Vitória no YouTube. Nesse vídeo iremos falar sobre o provável time do Vitória, pendurados, onde assistir, arbitragem e outras informações da partida válida pela 35ª rodada da Série B. Assista esse vídeo até o final, para dar uma atualizada nas notícias do Colossal. Ainda não é inscrito em nosso canal? Aconselhamos que se inscreva, só assim você poderá assistir todos os jogos ao vivo do Vitória. E para ser notificado desses jogos, siga o nosso canal no WhatsApp, o link está no comentário fixo desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante para o nosso trabalho. Então vamos para a reportagem. O domingo pode ser de alívio para o Vitória, que tem a segunda chance de confirmar matematicamente o tão sonhado acesso. Para isso, precisa fazer a sua parte e vencer, o que tem sido uma praxe de um time invicto em casa a 11 jogos. E não vai faltar apoio, uma vez que os torcedores rubro-negros esgotaram os ingressos com três dias de antecedência. A vitória no Clássico contra o Atlético Goianiense na última rodada reacendeu a esperança de acesso no Vila Nova. O time goiano tem 54 pontos e, se conquistar um bom resultado neste domingo, ganhará ainda mais moral para o restante da Série B. Nas últimas três rodadas, o Tigrão jogará em casa contra Londrina e Ceará e visitará o Lanterna e já rebaixado ABC no encerramento da temporada. Onde assistir? Tempo real, você poderá acompanhar este jogo aqui mesmo em nosso canal no YouTube, iremos transmitir com rádio, campo virtual e minuto a minuto no chat. Transmissão, Band, Premiere e TV via net é claro. Basta acessar o site barradão.com, para saber como assistir a esse jogo. Vitória, técnico, Léo Condé. São esperadas ao menos duas mudanças no time titular para logo mais. Como Dudu está suspenso, Matheus Trindade retorna ao meio-campo rubro-negro. Na lateral esquerda, Zeca deve reassumir o posto na equipe titular no lugar de Edson Lucas. O restante da equipe deve ser o mesmo que empatou com o Juventude na última rodada. Provável time do Vitória Lucas Arcanjo, Raylan, Camutanga, Wagner, Leonardo e Zeca, Matheus Trindade, Rodrigo Andrade e Mateuzinho, Matheus Gonçalves, Osvaldo e Léo Gamalho. Desfalques Dudu e Wellington Nem, suspensos Yuri Castilho, com lesão na coxa Felipe Vieira, fez cirurgia no joelho Vicente, na transição Pendurados Felipe Vieira, Gegê, Léo Gomes, Raylan, Ian Souto, Lucas Arcanjo, Rodrigo Andrade, Zé Hugo e Yuri Castilho. Agora vamos falar sobre a arbitragem. Árbitro Marcelo de Lima Henrique, do Ceará Árbitro assistente 1 José Moraes de Souza e Silva, do Ceará Árbitro assistente 2 Anderson da Silva Rodrigues, do Ceará Quarto árbitro Ezequiel Souza Costa, da Bahia Árbitro de Vídeo, VAR Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, do Rio de Janeiro É isso aí nação rubro-negra, para cima deles Leão Hoje temos mais uma oportunidade de garantir o nosso acesso à série Acredito muito que dessa vez vai dar tudo certo Meu palpite para esse jogo é 2x0 para o Vitória E você? Qual acha que será o resultado desse jogo? Deixe aí nos comentários desse vídeo o seu palpite Qual será o resultado da partida de hoje? Saudações rubro-negras e até a próxima reportagem Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo E deixe seu like para esse vídeo Canal Sou Vitória O maior canal do Vitória no Youtube Vem 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 Vem